E aí vem o repúdio das Forças Armadas a essa questão. Isso é claro. Por que isso? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, usou o carro em proveito próprio da sua família para vigiar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar nesse carro? Como é que ele vai ser comandante em chefe das Forças Armadas? Nós vamos ter um ladrão no comandante? Não pode. Esse cara está fora. Não vai. Não vai entrar. Então a briga aí que estará entre Ciro Gomes, Alckmin, o mecanismo, não bem definido pelo José Padilha, o mecanismo está desesperado. O mecanismo está querendo criar um candidato. Foram atrás do Luciano Huck, foram atrás do Barbosa. Não estão conseguindo produzir um candidato. Isso é a realidade. Isso é a realidade. E o senhor pode ser acabado? Aê! Aê! Vou deixar bem claro aqui uma coisa. Em 2015, o deputado Bolsonaro me procurou dizendo que ia ser candidato a presidente e pediu o meu apoio. Então existe uma coisa que eu prezo e prezo demais que se chama lealdade. Eu sempre defino para todo mundo, lealdade é uma estrada de mão dupla. Ela é minha para cada um de vocês e é de cada um de vocês para comigo. Ou seja, eu vou falar a verdade para vocês e vocês vão falar a verdade para mim. Então a lealdade é fator primordial. Então ele está estabelecido no que é meu. É ele o nosso candidato. Respondido a pergunta, tem mais uma coisa. General, essas urnas eletrônicas da Smart Martins é a mesma que é usada na Venezuela. Eu sei disso. Técnicos e pessoas que estudam o sistema de informação asseguram que essas urnas são fraudáveis. Como que vai acontecer essas urnas? Eu tenho estudado bastante essa questão e volto a repetir. O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército está envolvido nisso aí. Se eles me terem sinal verde, positivo, dizendo que não, pode ficar tranquilo, a gente fica tranquilo. Se não, nós vamos criar casa. Brasil, 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 Brasil. Brasil, 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 Brasil A CIDADE NO BRASIL